Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini, hoje é segunda-feira, 12 de agosto. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Presidente Jair Bolsonaro inaugura hoje trecho duplicado da BR-116 no Rio Grande do Sul. A rodovia é estratégica para o escoamento da produção agropecuária da região. E mais, o Brasil brilhou no pan. No quadro geral de medalhas, ficamos em segundo lugar. Foi o melhor resultado dos brasileiros na história dos jogos. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda hoje em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ele vai inaugurar a duplicação de um trecho da BR-116. Vamos então conversar com a repórter Dani L. Popov, que já está por lá e traz as informações pra gente. Olá, Dani, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia, bom dia a todos. Eu estou aqui na BR-116, no local da cerimônia de entrega de 47 quilômetros duplicados dessa rodovia. Fica entre as cidades de Pelotas e Turuçu. Aqui, a pista será liberada ao tráfego de veículos após essa cerimônia de inauguração, de entrega, né, que vai contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Os 47 quilômetros já duplicados fazem parte de mais de 200 quilômetros entre Porto Alegre e Pelotas. Essas melhorias, elas são estratégicas para o escoamento da produção agropecuária no Estado e também entre Brasil e Mercosul, já que dá acesso, vai melhorar o acesso ao Porto do Rio Grande, que fica depois de Pelotas. Esses 47 quilômetros duplicados, eles beneficiam diretamente 12 municípios gaúchos. Renata, eu volto com vocês. Obrigada, Dani, pelas suas informações. Bom trabalho aí no Rio Grande do Sul. E no sábado, o presidente Jair Bolsonaro participou do evento evangélico Marcha para Jesus. A marcha reuniu por volta de 15 mil pessoas no Eixo Monumental, uma das principais vias do Distrito Federal. Eram 11 e 10 da manhã quando o presidente Jair Bolsonaro chegou. Ele subiu no trio elétrico e falou sobre os projetos que o governo vem executando para facilitar a vida do brasileiro. Na MP da Liberdade Econômica, o atestado de óbito tinha validade. Agora vale a vida toda, afinal de contas, ele morreu. Tinha uma taxa anual de 200 reais para rádio amadores. Agora em novembro essa taxa deixa de existir. 100 mil rádio amadores deixarão de pagar essa taxa anual. Ninguém sabia para quê. É a mesma coisa a questão da carteira de motorista. Está na Câmara. Esta foi a primeira vez que um presidente da República participou de um ato evangélico aqui em Brasília. Em junho, o presidente Jair Bolsonaro esteve na Marcha para Jesus em São Paulo. O presidente também anunciou que a partir de agora as empresas não vão mais precisar publicar seus balancetes de fim de ano em jornais de grande circulação. Segundo ele, a medida representa economia para as empresas e para o cidadão. Se o mundo progride, se aperfeiçoa, se moderniza, eles podem agora publicar os seus balancetes no próprio site oficial deles, na CVM ou no Diário Oficial da União, a custo zero. Nós vamos agora ao Congresso Nacional porque nesta semana a Comissão de Constituição e Justiça do Senado começa a analisar o texto da nova Previdência. A repórter Selma Dias acompanha esse assunto e traz os detalhes para a gente de lá. Selma, bom dia para você. Já há um cronograma de trabalho? Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando a gente. Olha só, ganha força entre os senadores a ideia de aprovar o mesmo texto que saiu da Câmara, sem alterações, e apresentar uma PEC paralela para tratar de eventuais alterações. E aí a gente tem a inclusão de estados e municípios, que seria o principal tema dessa PEC paralela. Essa é a proposta defendida pelo relator, que é o senador Tasso Gereissati. Ele promete entregar o parecer em até três semanas na CCJ. Nessa comissão, o texto deve ficar ali por pelo menos 30 dias para ser debatido e votado. Nesse tempo, a gente vai ter a realização de audiências públicas para ouvir a sociedade e também os senadores. E as sugestões que vierem dessas audiências servirão de base para a elaboração desse parecer. A oposição vai para o enfrentamento, já disse que vai obstruir e que pretende também alterar o texto que já foi aprovado. Quem vai administrar esse embate todo é a presidente da CCJ, que é a senadora Simone Tebet. Ela acha que o Senado consegue resolver essa questão em até 70 dias, já com a votação em dois turnos no plenário da Casa. Então, essa é a pauta do Senado e aqui na Câmara a gente fica com a reforma tributária. Já tem uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição tramitando, mas o governo quer enviar até o fim dessa semana uma proposta própria, com regras próprias, tratando, por exemplo, da unificação de impostos federais, da redução da tabela do imposto de renda, criação de um imposto sobre operações financeiras e também desoneração sobre a folha de pagamento das empresas. Agora, a dúvida aqui na Câmara é saber como essas propostas vão tramitar, se elas vão tramitar em conjunto ou separadamente. Volto com você, Renata. Obrigada, Selma, pelas suas informações. E olha, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que nas próximas semanas, o governo vai encaminhar à Câmara dos Deputados uma proposta de emenda à Constituição de capitalização da Previdência Social. Capitalização eu particularmente defendo, tem uma conversa marcada com o ministro Paulo Guedes exatamente para tratar disso, ela virá numa PEC especial, com todo o detalhamento, porque ali está o grande futuro do Brasil, não apenas na questão previdenciária, mas preponderantemente como instrumento e alavanca de ampliar a poupança interna e trazer, vamos dizer assim, a libertação do Brasil do capital externo. Ela vai trazer a capitalização para o Brasil, aquilo que o Chile já mostrou, que é o recurso para poder financiar o nosso próprio crescimento, geração de novas tecnologias, ou seja, é a lei áurea para o Brasil, na minha visão, do Brasil econômico, a PEC da capitalização. Você sabia que a cada seis meses as empresas estatais são avaliadas? O indicador IGC-ST mede os avanços das melhores práticas de governança nas estatais. Este ano, a média das notas subiu entre as 61 empresas analisadas e a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, conquistou a nota máxima. A média das notas, que vão de 0 a 10, passou de 7,3 para 8,48. 14 estatais tiraram nota máxima neste ciclo, entre elas o Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras e a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. De acordo com o secretário de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, a melhoria da gestão pode até ajudar no processo de concessões à iniciativa privada, em que o governo vem investindo. Se eu tenho uma gestão que já apresenta resultados, com uma governança sólida, eu conseguir demonstrar para todos esses entes, sejam os demais colegas dentro do próprio Poder Executivo, no Congresso, no Tribunal de Contas da União, se torna uma tarefa mais fácil para a gente. O IGCeste avalia itens como gestão, controle e auditoria, transparência das informações e, por fim, conselhos, comitês e diretoria. A partir dos resultados apresentados no período, são lançadas as notas de classificação e o nível de certificação da empresa. A avaliação é semestral e, neste quarto ciclo, participaram 61 empresas. Sábado foi dia D de vacinação contra o sarampo em Salvador. Junto com São Paulo e Rio de Janeiro, a Bahia vem registrando aumento no número de casos da doença. Mas é São Paulo que concentra mais casos. Vamos, então, até a capital paulista conversar com Ricardo Ferraz. Ricardo, bom dia para você. Como é que anda a procura pela vacina aí? Bom dia, Renata, ainda pequena, viu? A partir de hoje, a Secretaria Estadual de Saúde vai começar a vacinar bebês entre 6 e 12 meses de idade. Normalmente, a vacina tríplice viral, que imuniza contra sarampo, cachumbo e rubeula, é aplicada apenas quando a criança completa um ano de idade. Mas a medida foi tomada para reforçar a cobertura diante do surto da doença em São Paulo. Mas atenção, essa dose não será contabilizada no calendário nacional de vacinação da criança. E os pais ainda precisarão levá-la aos postos de saúde para receber a vacina aos 12 meses. Desde o início do ano, já foram registrados mais de 4 mil casos suspeitos de sarampo. Quase mil foram confirmados e 2.600 estão em investigação. Além dos postos de saúde, a campanha de vacinação acontece também em locais de grande circulação, como estações de trens e metrô e terminais de ônibus. Apesar disso, a vacinação ainda está abaixo da meta de quase 4 milhões de pessoas estabelecida pela Secretaria Estadual de Saúde. A campanha termina na próxima sexta-feira. Vamos ver na reportagem de Dimas Soude. Neste posto de vacinação na Zona Norte de São Paulo, o movimento foi pequeno, apesar do surto de sarampo na capital paulista. O primeiro caso da doença este ano em São Paulo foi confirmado em maio. Em três meses, são quase mil. O surto continua em alta. Em 12 dias, o número de casos mais do que dobrou. São Paulo é um polo econômico. A gente recebe gente de todos os países, de outros estados, que trazem o vírus para cá. E, de qualquer forma, a cobertura vacinal é muito baixa. Apesar dessa vacina ser uma vacina oferecida na rotina em todas as unidades de saúde, para a população de 1 a 59 anos, a procura é muito pequena. O vírus do sarampo é transmitido pelo contato com uma pessoa infectada, como o da gripe, por exemplo. Só que é mais resistente. Fica vivo por até duas horas no ambiente externo, como num copo ou num telefone. A vacina protege a partir do 15º dia. A campanha de vacinação é voltada a bebês de 6 a 11 meses, que vão tomar a primeira dose. E também jovens de 15 a 29 anos. Essa faixa etária é a que tem mais pessoas com sarampo. Mas se depois eu fico doente, aí é melhor se prevenir. Melhor tomar vacina. A vacinação é a única forma de ficar bem protegido. Fiquei sabendo que tinha que tomar. E eu nunca tomei. 45 anos é a primeira vez que tomo uma vacina de sarampo. Prevenir, né? Doença não é bom, né? Então tem que se prevenir delas, né? Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Comecinho de semana, vamos então ao nosso mapa. Em Belém, temos pancadas de chuva à tarde. Em Fortaleza, Belo Horizonte e Campo Grande, tempo parcialmente nublado. Em Porto Alegre, tempo nublado também e com pancadas de chuva. Vamos às temperaturas. Em São Paulo, os termômetros marcam mínima de 15, máxima de 29 graus. Em Brasília, mínima de 15, máxima de 28. E no Rio de Janeiro, mínima de 21, máxima de 32 graus. Vamos falar de esporte agora. Muita festa dos atletas ontem na despedida dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. No quadro geral de medalhas, o Brasil ficou em segundo lugar. Foi a melhor performance geral dos brasileiros na história dos Jogos. Antes do fim da competição, Maíra Guiar, do judô feminino, conquistou a inédita medalha de ouro na categoria 78 quilos por ipom. Na mesma categoria, Beatriz Souza ficou com o bronze. No masculino, Davi Moura também ficou com o bronze na categoria mais de 100 quilos. No tênis de mesa, a equipe do Brasil ficou com a medalha de prata. No atletismo, Augusto Dutra conquistou a prata no salto com vara. E na final do basquete, a seleção do Brasil derrotou a equipe dos Estados Unidos por 79 a 73. E ficou com a medalha de ouro, quebrando um jejum de 28 anos. A delegação brasileira, que reuniu 486 atletas em Lima para competir por medalhas, teve a melhor performance geral da história dos Jogos do PAN. O Brasil ficou em segundo lugar com 171 medalhas. 71 de bronze, 45 de prata e 55 de ouro. O Brasil em Dia fica por aqui. Obrigada pela companhia. Um bom dia para você e uma ótima semana. A gente se vê amanhã. Legenda Adriana Zanotto